todos concordarem. Então, a partir desse momento, a gente está gravando o nosso encontro para que eu possa disponibilizar depois para aqueles alunos que não tiveram acesso ou condições de estarem presentes nesse nosso encontro, que possam acessar depois. Ou também, mesmo se vocês tiverem alguma dúvida e queiram assistir novamente o nosso encontro, fiquem à vontade, assim que a gravação estiver disponibilizada, eu compartilho lá no Canvas. Ah! Você não está me ouvindo, Ricardo? Mais alguém não me ouve? E para mim, está dando áudio normal. Ah, tá! Está tudo ok? Então, vamos. Aqui só fala ou só ouve. Quando você entra, quando você pede para entrar o acesso, você pode ligar a sua câmera ou não. E você pode, na hora que você está entrando, você vai indicar. Se você quer entrar só com o foninho, aí você só escuta. Ou se você quer autorizar o seu microfone, aí você pode falar. Isso é já na entrada, tá? Pode ver que no bate-papo, aí quando vocês olham o nosso bate-papo, né? Na listagem aqui de todos que estão presentes, vocês estão todos só com um fone. Então, vocês só ouvem. Tá? É isso mesmo. O nosso canal, né? Fica sendo, então, portanto, para você poder falar, você tem que entrar com a câmera, porque daí você vai acessar a câmera e o microfone. Acredito que seja isso. Cadê meu negócio? Aqui. Achei bate-papo. E aí, você pode, a gente vai conversando pelo chat, tá? Para atualizar as dúvidas. Então, boa noite. Boa noite a todos e todas. Muito obrigada. Muito obrigada por terem matriculado-se em geologia e paleontologia. Essa é uma disciplina, as três que eu estou ministrando agora, nesse momento, todas, né? Tenho uma paixão muito especial. Mas, todas as três disciplinas nessa segunda etapa, elas constituirão um desafio maior para mim, porque nós faremos, né? Tem uma parte do conteúdo prático e que vai ser desenvolvido remotamente, tá? Eu planejei a disciplina de uma maneira que vocês possam desenvolver um debate bem produtivo, junto comigo, obviamente, de modo que a gente consiga ter acesso aos conteúdos e também debater algumas questões muito importantes que a gente vai ver ao longo da disciplina, ok? Então, obrigada, boas-vindas. O horário do nosso encontro síncrono, aliás, antes, né? A nossa disciplina, ela vai ser desenvolvida de duas formas. Então, nós vamos ter encontro síncrono, que é exatamente o que estamos fazendo agora, esse bate-papo. será sempre nesse canal, aqui na webconferência, RNP, e o link não muda. Então, vocês não precisam esperar que semanalmente eu mande um link para vocês. O link não muda. O endereço, ele é fixo. É só pegar lá naquele e-mail e entrar aqui. A partir do momento que a sala estiver aberta, eu autorizo a entrada de vocês e a gente inicia a reunião, tá? Eu vou utilizar um horário por semana. Então, a gente começa às 19h50 e encerra às 20h40. Esse será o nosso encontro síncrono toda terça-feira. Hoje é terça. É, toda terça-feira, tá? Que bom que tem essa campainha agora. Antes não tinha. E às vezes quando a gente está com a tela compartilhada não enxerga o bate-papo. E aí as pessoas ficam esperando para entrar. Enfim. Então, já esclareci um pouquinho de como vai rolar o nosso encontro síncrono. E agora eu vou falar para vocês as atividades assíncronas. Todo mundo que entrou aqui deixa eu ver acho que todos vocês já estão cadastrados lá no Canvas. Não é mesmo? Quem ainda não se cadastrou? Eu tenho três alunos que ainda não se cadastraram. Vamos ver quem são. Que ainda não aceitou, né? Estava pendente. A Fernanda, a Ludmila e a Jéssica ainda estão pendentes. Logo mais, elas devem acessar e aceitar o convite para participar dessa disciplina. Então, lá no Canvas eu vou já já eu compartilho com vocês a tela eu vou hospedar todo o material para que vocês possam desenvolver a parte assíncrona da disciplina. Tá? A disciplina ela é desenvolvida em módulos e nós trabalharemos nove módulos. São nove semanas para desenvolver essa área. Ok? Tranquilo? Eu vou apresentar para vocês ainda hoje o nosso plano de ensino. Então, eu vou aproveitar que a gente já está aqui com a turma bem salinha lotada. Quem chegar depois não tem problema e quem também não chegar não vai ter problema porque pode acessar a gravação. Eu vou compartilhar a minha tela para que a gente possa dar um pulinho lá no Canvas. Esperando carregar. Para mim é que carregou. Vocês conseguem ver a minha tela compartilhada? Sim? Ótimo, João. Então, vamos tranquilo. Obrigada, Tamires. Eu vou dar uma olhadinha lá então e vou entrar aqui no Canvas. Deixa eu só entrar aqui no painel de controle porque eu estava vendo a lista dos matriculados. Para vocês vai aparecer geologia e paleontologia. Para mim aparece as demais disciplinas que eu estou ministrando, né? E as que eu administrei também. Então, vocês vão entrar na disciplina de vocês. Geologia e paleontologia. E aqui vocês vão ter uma série de menus para que vocês possam passear. Tem uma série de coisas, né? Para a gente desenvolver. E a maioria delas eu nem uso por conta aí do mínimo de recursos que eu estou usando já me atender. é o que a gente sempre vai fazer semanalmente. Se não aparecer dessa forma vocês clicam em módulo para ver qual é o módulo da semana que nós vamos trabalhar. Então, hoje tem aqui o título do módulo que nós estamos trabalhando que é apresentação da área e tempo geológico. Então, a gente já vai desenvolver um conteúdo hoje, ok? Esta sequência ela vai variar de acordo com o tópico que nós vamos desenvolver de acordo com o módulo. Vai ter módulo que vai ter mais páginas para vocês olharem, vai ter módulo que vai ter menos páginas para vocês olharem, ok? O que não muda a princípio é todos os módulos deverão trazer um roteiro para que vocês saibam direitinho o que precisa fazer naquela semana. Sempre vai ter link de aula que é a aula gravada que eu mesma gravo e eu disponibilizo para vocês, certo? E sempre vai ter fórum, daqui a pouco eu falo direitinho o que é esse fórum, mas é um ambiente tipo uma pergunta que eu faço e vocês postam a resposta que é um ambiente que nós vamos fazer as nossas discussões, tá? ele é avaliado e aí vale como nota. Vamos então agora conhecer um pouquinho da... Bom, a professora vocês já conhecem? Acho que aqui eu, né? No caso é que essa disciplina os matriculados já conheço vocês cadê vocês aqui? Dúvidas que surjam pessoal pode colocar aqui no bate-papo que eu já volto para olhar e a gente vai conversando, tá? Agora eu vou apresentar o plano de trabalho para vocês. Então, aqui, vamos antes. No roteiro de estudo se carregar, beleza, temos aí a sequência daquilo que nós vamos trabalhar durante essa semana, tá? Todas as nossas atividades elas são semanais, então o módulo 1 e a semana 1 se inicia hoje, 27 de outubro e acaba na segunda-feira que vem, 2 de novembro. a gente sempre vai trabalhar de terça a segunda, de terça a segunda, tá? Para que vocês se organizem para enviar as atividades quando forem solicitados. Neste período, recomenda-se que vocês compram essas sete etapas aqui. Então, a participação no encontro síncrono, que é o que estamos fazendo hoje, conheça o Canvas, então dá uma fuçada aí no Canvas e mesmo ali no módulo nós temos um link de um vídeo que eu, de um tutorial que eu preparei, está com o nome de Biologia Evolutiva porque eu aproveitei na primeira etapa da área, mas é o Canvas, então não tem problema, tá? Repostei aqui para vocês, uma apresentação minha, é uma outra página para que vocês possam conhecer um pouquinho das minhas linhas de trabalho, para quem tiver interesse e agora sim, o plano de ensino que eu vou apresentar e vou discutir com vocês, roteiro para o Pesquisa em Casa, isso é uma novidade que eu estou trazendo para as três disciplinas que eu estou ministrando agora, por conta da carga horária prática principalmente, tá? E aí a aula, a aula 1 e um fórum para desenvolver que conta já com uma outra atividade prática também. Então, voltando lá para os módulos, então, semana a semana, comecem pelo roteiro, ah, o que eu tenho que fazer essa semana? Não, beleza, é só assistir a aula, ler esse texto e fazer esse fórum, tranquilo. Então, se deu dúvida, dá uma olhadinha ali no roteiro que diretamente ele vai estar dizendo para vocês o passo a passo que é necessário fazer. Então, agora, vamos conhecer o plano de ensino de vocês. Vamos conhecer, nós vamos discutir, aí nós vamos aprovar. Eu preciso saber se vocês estarão de acordo com o plano de ensino que eu pretendo desenvolver aqui com vocês, possa dar continuidade na disciplina. Então, vamos lá. Disciplina de paleontologia, o objetivo é conhecer a estrutura e a composição da terra, os materiais constituintes da crosta e dos processos geológicos do ciclo exógeno e endógeno e na paleontologia adquirir noções gerais de paleontologia, principalmente no que diz respeito aos processos de fossilização, importância paleontológica e paleoambiental dos grandes grupos taxonomos. A gente vai também identificar os três grandes grupos de rocha, bem como a sua importância no contexto da pectônica e especificamente na paleontologia, nós vamos entender a aplicação dos fósseis para uma reconstituição paleoambiental, paleoecológica e evolutiva. Certo? Aqui ficou essa última parágrafa um pouco repetitiva, mas não tem problema. O conteúdo da disciplina. Então, existem tópicos destinados a geologia especificamente e cinco tópicos destinados a paleontologia especificamente. Só que um sempre vai fazer alusão ao outro, tá? Então, é uma divisão exclusivamente pedagógica. Esses nove itens deverão ser contemplados nos nove módulos segundo o cronograma que eu já apresentarei para vocês. Na metodologia, então eu vou utilizar tanto o canvas quanto o encontro síncrono aqui no RNP. Vai aparecer, vai acontecer sempre de terça às 19h50 até às 20h40. Tá? O componente totaliza 30 horas teóricas e 15 horas práticas distribuídas a seguir. Teórica, 10 horas de atividade síncronas que vai ser os atendimentos semanais e no finalzinho a gente faz um extra de 30 minutos. 10 horas para aulas assíncronas que são as aulas aí que eu vou o material que eu vou disponibilizar para vocês fazerem durante a semana no dia que quiserem e no horário que bem entenderem. E 10 horas para fórum leituras dirigidas e atividades orientadas. Então, tudo isso vai contar para totalizar as 30 horas teóricas de vocês. Prática consiste em uma visita virtual às exposições paleontológicas no Museu Nacional obviamente anterior ao seu incêndio em 2018 através da ferramenta Google Arts and Culture. Os alunos deverão apresentar a documentação da atividade e serão orientados a desenvolver a temática importância de exposições paleontológicas para o ensino de ciências. vocês vão fazer um registro e vão me enviar. Eu vou orientar no passo a passo como que nós vamos fazer isso. Certo? Dúvidas, pessoal? Me contatem pelo e-mail. Às vezes eu não respondo o WhatsApp rapidamente porque sabe, sei lá, Deus, aonde está o meu celular. Agora, por exemplo, está com uma das duas crianças e é sempre assim. Então, o WhatsApp é a última coisa que eu consigo responder na hora. Tem que dar uma sorte danada para eu estar com o meu próprio celular. parece bobeira, mas isso é real. Avaliação. Espera aí, antes disso, dúvidas até aqui? Está dando para acompanhar? Como que vai ser? Agora, vamos prestar atenção porque eu vou falar das provas, da nota. Então, vamos seguir. Como vai ser a avaliação dessa disciplina? Prestem bem atenção. todas as atividades avaliadas serão postadas no Canvas com o prazo de desenvolvimento semanal. Então, vocês vão ter sempre uma semana para fazer de acordo com o início e o término de cada modo. Já mostro o cronograma para vocês já. Serão contabilizados 100 pontos distribuídos em oito fóruns valendo 10 pontos cada e 4 atividades orientadas que é a pesquisa que nós vamos fazer valendo 5 pontos cada. Desta forma, a avaliação acontecerá de forma continuada no ambiente virtual de aprendizado. Vou pular a bibliografia e já volto nelas, mas vamos olhar o cronograma porque eu acabei de falar do cronograma, certo? Então, vamos lá. O nosso cronograma O nosso cronograma ele está, portanto, com as nove semanas e nós desenvolveremos nove módulos semanais. O último é que não vai dar para ser semanal porque o semestre aliás, o período do letivo se encerra no dia 23. Então, vão ser dois dias para fazer. Mas notem que nesses dois dias não há previsão de trabalhos com notas para ser entregue, tá? Então, não precisa se apavorar, ninguém vai passar o Natal fazendo fórum de paleontologia, pode ficar de geologia, pode ficar tranquilo. Cada semana vai ter um fórum, então aqui, dez pontos do fórum, 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 são oito no total. E aí, a atividade, cinco pontos, cinco pontos, três e quatro aqui também, cinco pontos cada. Como que funciona este fórum? Eu vou lá no fórum para mostrar para vocês. Ele é, vamos olhar o fórum? Ele, para quem já entrou no Canvas ou ainda não entrou, né? Ele tem esse anunciado e ele abre para vocês uma janelinha para vocês responderem, tá? E aí, vocês farão segundo lá as minhas instruções, já venho para explicar melhor, e aí vocês podem responder e me envia, certo? Depois de enviado, eu posso mandar algum comentário ou não mandar algum comentário e eu vou avaliar. todos os fóruns de vocês valem até dez pontos. Muita atenção agora, pessoal, não percam a data de entrega. Módulo um se encerra no dia dois de novembro, na segunda-feira que vem. Ah, mas é feriado. Beleza, eu te organizo e mando antes se não quiser trabalhar no feriado, tá? Ah, então o módulo ele se encerra nesse dia e o fórum ele vai fechar nesse dia. Putz, eu esqueci de fazer. Então, perdeu o prazo, tá? E não percam o prazo porque perder o prazo significa perder pontos e isso é muito complicado. Obviamente que pode acontecer N coisas e aí todas, cada uma das situações serão avaliadas e aí eu posso ou não aceitar a entrega posteriormente pelo e-mail e isso não tem problema, tá? Mas preferencialmente eu já devo dizer que eu não, eu vou tentar seguir a risca o prazo para que a gente se acostume com o fato de que semanalmente a gente tem tarefinha para fazer nossa disciplina. Beleza? Eu já falo no fórum, deixa eu voltar lá para terminar o módulo. Plano de ensino. Vamos terminar o plano de ensino. Então aqui no meu plano de ensino, então a gente vai ter as atividades, os fóruns e todo o conteúdo destinado ao tema daquela semana, ok? Por exemplo, hoje nós vamos falar de tempo geológico além dessa apresentação que eu estou fazendo. Bibliografia, gente, bibliografia é um problema, tá? Os livros, eles estão aqui porque às vezes alguém quer comprar um livro, né? Quer ganhar um livro, tem algum primo, um amigo, algum colega que pode pedir um livro emprestado, então esses livros que estão aqui são sugestões para caso alguém queira ter acesso a esse livro, tá? Não é uma recomendação de acesso porque a nossa biblioteca está fechada, então o que eu vou fazer? Semanalmente, toda vez que houver a necessidade de trabalhar em cima de um capítulo ou de trabalhar em cima de um texto extra, eu mesma vou disponibilizar ou o link para acesso de vocês ou um PDF para que vocês possam desenvolver isso melhor, tá? Essa sugestão de livros que estão aí é para que vocês até... Ah, eu quero comprar um livro, né? Então eu vou comprar, beleza, eu vou comprar um livro de paleontologia do Smart. Legal, vou comprar. Tudo bem, tá? Então é para isso que está aí, ok? Mas, na medida do possível, eu vou disponibilizar ou o link ou o PDF. Tranquilo? Vamos voltar ao nosso bate-papo. De quanto? Ah... A Tamir está perguntando aqui se essa pesquisa entra no lugar das atividades antigas. Tamir, você já fez disciplina comigo, né? Ela entra no lugar das atividades orientadas. Ela é uma atividade orientada. A diferença é que na outra disciplina as atividades orientadas elas não tinham ligação entre si. A 1, 2, 3 e 4 era aleatório o tema, se encaixava apenas dentro do módulo. Agora, essa atividade orientada 1, 2, 3 e 4, ela vai trabalhar uma temática específica. E no caso desta disciplina é o uso de museus para o ensino de ciências. Certo? Então, esse será o tópico que nós vamos trabalhar. Ah, legal. Eu não sei o que vai ser, mas eu também gostei desse tema quando eu falei não, vamos trabalhar isso. Ainda mais que dá para a gente conhecer os museus pelo Google Art and Culture. A gente não vai sair de casa, mas a gente vai conhecer o Museu Nacional. Se estivéssemos na sala de aula nós não iríamos no Museu Nacional mesmo, né? Mesmo se fosse antes de 2018. Enfim. Agora, eu preciso perguntar para vocês, vocês concordam com esse plano de ensino? Vocês estão de acordo com a maneira como eu vou cobrar as notas de vocês? A Camila já manifestou, João Alfredo também, Laís, Ricardo, Marcelo, a Fernanda, acho que já temos uma maioria surgindo aí. Então, tá, pessoal, todas as dúvidas que tiverem a gente vai conversando, tá? Não tem problema. e então eu vou dar prosseguimento lá, vou encaminhar o meu plano de ensino para aprovação lá no colegiado e nós vamos trabalhar dessa forma. Nossa avaliação vai ser semanal. Tranquilo? Então, agora eu vou apresentar o módulo da semana para vocês. Onde eu estou? Módulo. Nós já vamos começar mergulhando no tema que é o tempo geológico. Então, vocês já me conheceram, já se familiarizaram um pouquinho com a ferramenta do Canvas, já conhecemos aqui o plano de ensino e aí vocês têm aqui um link para a aula. Essa aula é sobre o tempo geológico, então, eu vou trabalhar nessa aula para vocês, com vocês, a construção da coluna do tempo geológico, a escala do tempo geológico, os conceitos de datação absoluta, os conceitos de datação relativa, está tudo aí dentro dessa aula, ok? Aí, depois dessa aula, vocês vão desenvolver uma atividade que é o primeiro fórum de vocês, vale 10 pontos e vocês podem me entregar até o dia 2. Olha só, vocês vão fazer uma atividade prática em casa para treinar a questão da construção da escala geológica. Então, no fórum 1, vocês vão desenvolver a atividade prática cujas instruções estão no PDF atividade de tempo geológico extraído do livro virtual paleontologia na sala de aula. Tem o link aí, ok? Só a referência para vocês. Se vocês quiserem conhecer, vai lá, dá uma bisbilhotada, ótimo, mas o PDF já está aqui. Eu já mostro para vocês. Aí tem duas coisas para vocês fazerem. para fins de registro eu preciso que vocês enviem uma foto, pode incluir uma foto aqui mesmo no fórum e escrevam a parte 2. Discuta as diferenças na escala que você notou e se você observou alguma dificuldade para pontuar todos os eventos indicados na atividade. Então, vocês vão escrever para mim, Sabrina, eu não consegui fazer o finalzinho, eu não entendi direito. Depois de vocês desenvolverem a atividade, vocês vão colocar a impressão de vocês com base naquilo. Se você notou alguma diferença na escala e uma dificuldade para colocar todos todos os eventos que foram solicitados. O roteiro para vocês fazerem está aqui. atividade tempo geológico PDF. Vejam que ele foi extraído do livro A Paleontologia na Sala de Aula. O link está lá. Então, aqui tem o passo a passo. É para treinar o tempo geológico em escala. Então, aqui está sem escala. Certo? Tem todas a ideia de onde a autora tirou. O procedimento. Reproduza a tabela em 4,6 metros de papel. Qualquer papel, pode ser até o papel higiênico que é mais fácil, tá? de vocês esticarem 4,6 metros. Cada milímetro vai ser correspondente a um milhão de anos e aí vocês vão poder fazer até 4,6 bilhões de anos. Então, vocês vão ter 4 metros e meio de papel e aí vocês vão marcar a formação da Terra nesta idade. Vejam que vocês precisam fazer a conversão. A parte mais antiga, a evidência mais antiga de vida que são estromatólitos. Peraí, deixa eu atender aqui. E assim nós vamos, tá? Estabelecimento da camada de ozônios, primeiros animais metazoários, primeiros peixes, plantas terrestres, anfíbios, amniotas, a maior extinção em massa, primeiros dinossauros, primeiros mamíferos, pássaros, angiospermas, extinção dinossauro, primeiro hominídeos na África e primeiros homoassados. Sabrina, tá ouvindo? Agora eu tô. Ai, que susto que eu tomei. A gente não tá conseguindo ver a tela, viu? Não acredito. Não tá compartilhada. Tô te falando. Peraí. Ah, vocês falaram aqui, né? Ah, mas ela não tá compartilhada. Nossa, vou voltar lá, gente. Obrigada. Quem que me deu o recado? Quem que abriu o microfone pra me falar? Ô, Everton, obrigada, viu? Você quase me matou do coração, mas vou voltar, pessoal. Nossa, eu não vi. O que acontece? Você descompartilha? Não, eu vou voltar. Lá no módulo, eu vou voltar, vocês não viram nada, no fórum. Vocês agora estão vendo, né? Como faz pra chamar, Everton? Ô, Tamires, eu não posso te ensinar, porque eu também não sei não, tá? Obrigada, Ricardo, agora vocês estão vendo, né? Sempre vão perguntar antes, dessa vez eu não perguntei, eu fui seguindo. Então, olha só, no fórum 1, tem aqui uma atividade que vocês vão fazer, que é uma atividade do tempo geológico. Deixa eu acender a campainha, às vezes a pessoa cai. E aí, vocês vão desenvolver atividade prática, cujas instruções estão no PDF da atividade tempo geológico, extraído desse HTTPS aqui, ó, que é a paleontologia na sala de aula, é um livro virtual que nós vamos utilizar bastante, tá? E aí, eu preciso que vocês, para este fórum, me enviem uma foto para fins de registro e discuta as diferenças que vocês notaram em termos de escala e se teve alguma dificuldade para pontuar os eventos indicados. Não se esqueçam, vale 10 pontos e é para entregar até o dia 2, certinho? Não precisa aí, vocês podem ir, olhar, mas para facilitar, porque esse livro é muito grande, são mais de 500 páginas, para facilitar, eu baixei o PDF dessa atividade e disponibilizei aqui para vocês. Aqui, já está no módulo. Vou olhar o bate-papo. Aqui, então, no tempo geológico, né, no atividade do tempo geológico, vocês terão a atividade que vocês vão fazer. Então, abaixo, você tem a tabela do tempo geológico fora de escala. É sempre assim que a gente observa a tabela, né, sempre vem lá o pré-cambriano, radiano, arqueano, proterozoico e depois vem no fanerozoico, paleozoico, mesozoico, senozoico. E vem dessa forma mesmo, tá? Por termos, por questões estéticas, elas sempre vêm fora de escala. Então, agora, vocês vão, agora não, depois, durante a semana, até o dia 2, vocês vão seguir o procedimento proposto pela autora. E aí, vocês vão pegar 4 metros e meio de papel. Pode ser, emenda papel velho, pega um rolo de papel higiênico, alguma coisa, para que vocês possam pontuar, tá? Vocês vão fazer uma escala gigante. A escala que deve ser utilizada é a de que 1 milhão de anos equivale a 1 milímetro. Porque assim, em 4,6 metros de papel, vocês conseguem escrever 4,6 bilhões de anos. E aí, a autora sugere uma sequência de eventos. Então, lá, no papel gigante de vocês, vocês vão escrever formação da Terra, evidência mais antiga dos estromatólitos, grande evento de oxidação, tudo isso a gente vai estudar, pessoal. Mas é para vocês sentirem a questão do tempo geológico, tá? Os primeiros pluricelulares, a camada de ozônio, os primeiros metazoários, os primeiros peixes, plantas, anfíbios, amniotas, a maior de todas as extinções em massa, dinos, mamíferos, pássaros, angiosfermas, extinção dos dinos, primeiros hominídeos na África e homo sapiens. Tudo isso vocês conseguirão botar na escala que vocês vão desenvolver de 4 metros e meio, né? 4,6 metros de papel, tá? Conseguiu fazer? Bate uma fotinha, põe lá no fórum e no item 2 do fórum escreve qual que foi a dificuldade. Ah, se você está abrindo a dificuldade, foi encontrar o papel, não tem não. Então, você pode pegar uma folha de caderno, aí você faz uma linha, tá? Que seja correspondente a 4,5 metros. Você pode fazer uma linha e ir na sequência adaptando isso daí, tá? Pode ter adaptações. Eu só quero que vocês treinem essa questão da escala e sintam, vai surgir uma dificuldade e aí a dificuldade que vocês encontrarem vocês discutem aqui, ó, esse item 2 lá no fórum, ok? 10 pontos, certo? Para esta semana, vamos ver se tem mais alguma coisa. Então, nós vamos trabalhar o tempo geológico, já vimos a questão do plano de ensino, a pesquisa, gente do céu, vou acelerar. Pessoal, o que nós vamos fazer? A pesquisa, então, ela vai com a atividade atividades orientadas, cada uma valendo cinco pontos, instituir a nossa pesquisa em casa, certo? Então, nós temos aqui um cronograma tentativo que é mais ou menos de 15 em 15 dias, né? A partir da semana que vem eu vou liberar a primeira atividade, cada atividade vale cinco pontos, e aí, os temas, vejam vocês, eles são interligados, tá? O primeiro tema vai ser museus, mas aguardem que eu vou colocar o roteiro para vocês. depois a gente vai fazer a visita ao Museu Nacional, também aguardem que eu vou colocar o roteiro, e aí a gente vai discutir essa questão do ensino, né? O uso de museu como espaço não formal, o ensino de ciências e a sua proximidade aí com a paleontologia, como que a paleontologia contribui para o ensino de ciências. Então, é isso que a gente vai trabalhar nessas nossas quatro atividades orientadas, ok? Para essa semana nós não temos nenhuma atividade da nossa pesquisa em casa. Permitir. Bate-papo? Dúvida, pessoal? Vai ter que escrever milhão por milhão em cada milímetro? Não, Matheus, você vai pegar o roteiro ali, né? Depois você entra ali no Canvas e aí, cadê o meu módulo? Não posso contar tudo, tá? Mas você vai marcar aqui, ó, no 4,6, no 4,4 mil e seiscentos milhões, né? É um milhão de anos. Então, em quatro mil e seiscentos milímetros você vai marcar, porque quanto dá em metros, né? A formação da terra. Aí a próxima coisa que você vai marcar é só em três mil e quinhentos. Aí depois, a próxima coisa que você vai marcar é só em dois e quatrocentos. Depois, dois e cem, seiscentos, quinhentos e quarenta e um, quinhentos e dez, e assim, sucessivamente até chegar ao último evento. tá? Mantenha a proporção, né? É mais fácil. de saber quanto representa, quantos milímetros eu preciso para marcar a formação da terra. Ah, um milímetro é um milhão de anos? Eu tenho aqui quatro mil e seiscentos milhões de anos de quatro mil e seiscentos milímetros. Isso dá quanto, né? E assim, a gente vai até chegar lá no finalzinho. Tem alguém tocando a campainha. Beleza. Beleza. agora eu acho que eu não preciso mais compartilhar. Espera aí. Ou, tá? Se eu precisar, eu volto lá. Bate papo. você conseguiu entender, Matheus, como que é para fazer? A hora que ele tiver a dúvida aí, a gente fala de novo, tá? Pessoal, então é o seguinte, para esta semana, eu aguardo que vocês respondam e desenvolvam o Fórum 1, tá? vocês têm a aula para assistir, vocês têm a atividade para fazer, ok? E o que mais? A pesquisa começa semana que vem? Ah, tem um assunto importante para eu falar para vocês, nós temos ainda dez minutos. Antes de eu falar desse assunto, alguém tem mais alguma dúvida com relação ao que nós vamos fazer, com relação ao plano de ensino, com relação a este fórum? Bom, então vamos tocando, tá? O que eu tenho a falar para vocês, eu já expliquei para vocês como que vai ser distribuídas as notas, certo? Entenderam como que eu vou fazer para distribuir as notas, né? Ninguém me perguntou como que eu vou controlar a frequência. eu vou explicar agora, certo? A frequência de vocês, ela será controlada a partir da entrega das atividades. Quem entregar o fórum da semana 1, eu vou considerar que esteve presente na semana 1. Quem entregar o fórum da semana 2, eu vou considerar que esteve presente na semana 2, em termos de registro de frequência, tá? Aí vem a pergunta, Sabrina, é obrigatório participar do encontro síncrono? Não, não é obrigatório, é recomendável, certo? Quem faltar do encontro síncrono não vai ficar com falta. Por quê? Porque este encontro que nós estamos fazendo, ele é mais um atendimento do que aula. A aula, ela está gravada e ela vai ser, e ela está postada lá no Canvas, certo? Por exemplo, teve um dos colegas aqui, o João, que eu reaceitei ele quatro vezes. por que que isso acontece? Porque a internet cai, né? E tem colegas que não entraram porque N motivos, né? E muitas vezes pode ser problema de acesso. Então, é por isso que eu não vou controlar, eu não vou dar falta para quem não estiver no encontro síncrono, tá? Ah, mas não vai vir ninguém. Ora, vai, sempre vai vir sim, porque na verdade o encontro síncrono, ele é perfeito para que a gente possa tirar as dúvidas. Conforme vocês forem fazendo a disciplina, vocês vão ter dúvidas técnicas, né? De, ah, não consegui fazer isso ou não consegui fazer aquilo, por conta das plataformas que eu estou usando. Vocês vão ter dúvidas conceituais e muitas vezes essas dúvidas podem refletir na hora de fazer a atividade, putz, eu não entendi esse negócio aqui, não estou conseguindo, e tudo mais. Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês é que em todos os encontros síncronos, o que a gente faz? A gente faz um balanço para encerrar o módulo, né? Que está encerrando naquele dia, ou que encerrou no dia anterior, eu tiro as dúvidas, às vezes eu abro o PDF de novo, o PowerPoint, a aula, não a parte gravada, mas a minha aula mesmo, reforço algum conceito que não ficou legal, tá? Então, neste encontro síncrono, eu faço as duas coisas, eu encerro o módulo e eu apresento o próximo módulo. Então, na hora que a gente apresenta o próximo módulo, eu vou mostrar para vocês o que vocês vão fazer, o que vai ser trabalhado, quais são os conceitos que estão lá dentro da aula, dicas para que vocês encontrem o caminho para responder os fóruns e as atividades. Então, assim, a importância desse encontro, ela está mais no que acontece aqui do que na questão de falta. Então, é livre, a participação é livre. Controle de falta vai ser feito, o controle de presença, frequência, vai ser feito de acordo com a entrega das atividades de vocês. Entregou, presença. não entregou, faltou, tá? Só para entender direito, tem uma outra aula gravada no Canvas apenas sobre o tempo geológico? Sim, aula 1. Lá no Canvas, Ricardo, a hora que você for no módulo de hoje, ela está descrita como aula 1, mas ela é tudo sobre o tempo geológico. Ok? Ok? Tanto faz, tanto faz, Matheus, você faz da maneira para depois marcar as datas, né? Você, se você tiver como imprimir, se você quiser bater uma foto e for fazendo, eu não posso exigir muito, né? Nós estamos com os recursos de acordo com aquilo que vocês têm em casa. Então, a maneira que for mais fácil para vocês, vocês desenvolvem, tá? 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 A maneira que for mais fácil. Pesquisa em casa tem uma atividade no final do livro de paleontologia. É para fazer aquele questionário? Hã? Everton, do que você está falando? Tranquilo, o Ricardo já achou a aula. Não me engano, na pesquisa em casa tem uma atividade no final do livro de paleontologia. Tá? Eu não entendi essa pergunta, Everton. Ah! Você pegou lá o... Não! Você fez o download de todas as atividades. Não! Não precisa fazer as questões relacionadas relacionadas a essa atividade. Deixa eu explicar para a turma. É assim, pessoal. O livro Paleontologia na Sala de Aula é um livro digital. Eu coloquei o link ali para vocês no fórum. E a atividade que eu apresentei para que vocês façam em casa, a professora, quando fez essa atividade, ela coloca umas quatro ou cinco perguntas para vocês. Tá? Eu coloquei só uma. Não precisa fazer a pergunta da professora. Mas as perguntas da professora têm a ver com a minha segunda pergunta. Então, acaba que vocês vão utilizar. Mas se alguém mais fizer download daquela atividade, né? Ou alguém mais olhar os capítulos ali daquele livro e se deparar com as questões, com o questionário no final, não se preocupem com esse questionário. Respondam apenas o que está sendo pedido no fórum. Tá? A minha pergunta tem a ver com duas perguntas que ela fez ali. Mas pode fazer só a do fórum. Tranquilo? Tem uma página com questionário mesmo. Agora que eu entendi, Everton, desculpa. É um livro bem grande. E aí tem como a gente fazer o download de uma versão mais pesada e de uma versão menos pesada. mas é melhor ter o download do que ficar carregando o tempo todo, né? Tranquilo, então. Mas alguma dúvida, pessoal? Não. Não. Tá certo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me mandar o e-mail que eu vou ajudando sempre, esclarecendo, tá? Tentem fazer a atividade da maneira como der, da maneira como vocês conseguirem e aí vocês colocam uma fotinho lá no próprio fórum e respondem aquele questionamento lá do fórum. Certo? Então, para essa semana, o que nós estamos trabalhando é o tempo geológico e a aula com os conceitos relativos ao tempo geológico é o link que chama aula 1, tá? Tá lá no Canvas, é só vocês interessarem. Todas as semanas vai ter a aula gravada. A gente tem um encontro em que eu explico o que nós vamos fazer, tiro dúvida daquilo que foi feito, mas a aula gravada fica registrada lá no Canvas. Tranquilo? É, Ricardo, agora que você já fez o curso de extensão, já está mais familiarizado, né? Com o Canvas. Tá? Pessoal, mais algum questionamento, mais alguma dúvida? Já vou caminhar para o encerramento, então. De acordo aqui com a minha colinha, eu apresentei tudo o que precisava apresentar, porque eu coloquei o que não podia faltar, né? Mas eu espero que a gente consiga construir uma disciplina bem legal, tá? Que a nossa troca de experiência seja uma troca produtiva para vocês, para mim, para mim sempre é. Sempre aprendo demais, né? Nesse formato, então, o desafio é ainda maior. Tudo tem que ser mais planejado, né? Você não tem um momento em que você pode agir sem com um planejamento menor, né? Então, tudo tem que ser mais planejado, tudo tem que ser mais cuidado, porque senão a gente não consegue em uma hora por uma semana para funcionar, né? Então, escolham um melhor horário para vocês, façam as atividades, vocês vão perceber que algumas aulas serão muito curtas, a do tempo geológico hoje está muito longa, me desculpem, logo a primeira a ser muito longa, mas eu sempre trago aulas de 10 minutos em média, tá? Nessa de hoje tem 20 e pouquinhos, então, já tem duas, é como se fossem duas em uma. Eu prefiro quebrar, né? Do que ficar assistindo vídeos longos. Isso sou eu que prefiro, cada um tem a sua própria preferência, tá bom? Então, boa semana de trabalho para vocês, eu espero que a gente tenha nove semanas bem tranquilas de bate-papo, de encontros reais, produtivos, e de uma discussão bem fundamentada, bem argumentada, bem amadurecida, né? Vocês já têm muita vivência dentro das ciências biológicas, muita vivência dentro da sala de aula, dentro das escolas, então a gente vai tentar, vamos tentar trazer tudo isso para o nosso debate lá no fórum, para a gente poder enriquecer e aprender um pouco mais, tá bom? Eu agradeço, então, e até a semana que vem. Bom trabalho para vocês, e se cuidem, tá bom? Ótima noite, ótima semana a todos e todas. Assim que a gravação ficar disponível, eu subo ela também lá no Canvas. Obrigada, gente. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto